Chega mais que tá começando o Tarouba Esporte segunda-feira, já tem muitas informações aqui ó, no gatilho pra passar pra você que é ligadinho aí em tudo que acontece no meio esportivo. Domingo foi movimentado e eu já nem vou perder tempo, já vou vindo aqui ó, pra encontrar Luciano Neves, que tá ali animado com os resultados do final de semana. Bom dia Luciano! Animado com o resultado. O Brasil é Hexa no futsal, é Hexa! Muito bom dia pra você que está nos acompanhando no Tarouba Esporte. É, veio o Hexa no futsal, uma espera de 12 anos, o Brasil que havia faturado o quinto título em 2012, teve alguns atropelos, umas frustrações nesse percurso, mas agora enfim, conseguiu esse sexto título mundial de futsal e um título, Samanta, que ele teve um gostinho especial porque foi sobre a Argentina. E aí E aí